E aí pessoal, beleza? Hunters Alfa na área! Bora fazer um money glitch para ganhar qualquer carro Duplicado, de graça, do amigo! Bora lá então pessoal! Esse glitch é fácil, fácil, funcionando, aproveitem! Com ele você consegue pegar qualquer carro de graça que você deseja de algum amigo seu Ou ainda consegue pegar o Elege Retro personalizado para fazer dinheiro pessoal! Ele é muito fácil! Você, para fazer o glitch, vai precisar estar numa sessão pública E quem vai te passar o carro, o seu amigo, precisa ser o host de uma sessão apenas por convite Em seguida, seu amigo te convida para a sessão e aí vocês podem iniciar o glitch Não precisam ter o mesmo bunker, mas se tiver o mesmo bunker, é mais rápido para fazer o glitch Porque vai facilitar na hora que seu amigo for duplicar o carro para aparecer em todos os bunkers É muito mais rápido! Só por esse motivo! E ainda vocês vão precisar da ajuda de mais dois amigos, porque é mais fácil fazer com mais dois amigos Se você não tiver gente para te ajudar, coloque aqui nos comentários seu ID, a plataforma que você joga Ofereça ajuda e peça retribuição, ok pessoal? Que você vai conseguir! Além aqui dos comentários, você pode utilizar a nossa comunidade HuntersClan na PSN Entra na comunidade e da mesma forma, ofereça ajuda e peça retribuição Além disso, se você for de algum dos nossos comandos, lembrando que o link de todos os nossos comandos Estão na descrição desse vídeo aqui Você pode pedir ainda nos comandos Ofereça ajuda e peça retribuição Lembrando que os comandos tem liberação de vaga toda semana O único comando que não está aberto é esse comando que estou utilizando agora, que é o HuntersClanClub Que é um dos benefícios para membros do clube no YouTube, ok? Passadas essas recomendações, eu já estou aqui com os meus amigos que vão me ajudar Eu vim de uma sala pública e agora vamos iniciar o Glitch Pessoal, eu já peço para vocês darem like no vídeo, compartilharem com os amigos nas redes sociais Quem não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí, ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum Então, bora lá para o Glitch Eu vou entrar no meu bunker e aí vou convidar dois amigos para me ajudar Um amigo vai ficar no carrinho do bunker e um outro amigo vai ficar na garupa da minha moto fágil Então eu preciso ter uma moto fágil dentro do comandos Esse Glitch realmente é muito fácil Não perca a chance Se você quer algum carro, peça o carro que você deseja Passe carro para os seus amigos, aproveitem Quer fazer dinheiro? Pegue o Elege Retro Personalizado Seu amigo vai te passando vários Detalhe pessoal Se você for receber vários carros na sequência Depois que você pegou o primeiro O próximo carro, você vai precisar ir até o criador Do criador, você vai para uma sessão apenas por convite E aí vai retornar para a sessão do seu amigo, onde ele é o host Então lembrando, a cada carro que você pegar do seu amigo Você vai para o criador, do criador, uma sessão por convite De uma sessão por convite, você volta para a sessão Assim o Glitch vai dar certo e vai funcionar com você sempre Você não pode ficar na mesma sessão tentando receber o carro Sem ir para o criador e sem ir para uma sessão Apenas por convite antes Senão você vai para as nuvens Na hora que você vai bugar para clicar Para entrar na sessão do seu amigo E aí você vai nas nuvens Foi para as nuvens, não dá certo Para evitar isso, basta fazer exatamente o que eu acabei de falar para vocês Ok? Então eu entrei aqui no meu com Vou pegar a moto fágil, vou levar ela lá fora Depois eu vou posicionar a moto fágil Próximo do com Tenho que deixar uma posição onde apareça a mensagem para colocar seta para a direita Um dos meus amigos vai pegar o carrinho, vai encostar ele no com Primeira parte aqui, as pessoas que vão me ajudar aqui é o piloto e o Vitor Muito obrigado pela ajuda piloto e Vitor E depois um amigo que vai ficar lá do lado de fora É o Luiz Gustavo, o DD Peguei a moto, o piloto subiu aqui na garupa Estou posicionando ela Até aparecer a mensagem para colocar seta para a direita Às vezes tem que colocar um pouquinho mais próximo do com Pouquinha coisa só, acho que vou virar ela ao contrário Acho que aqui está quase bom Aqui está bom Agora o piloto vai colocar aqui o cursor dele Ele vai clicar no botão Options e vai lá na Playstation Store e vai ficar em cima do Shark Cards O tempo todo Ele me avisa, eu vou colocar seta para a direita Vai travar minha câmera E aí o meu amigo Vitor vai começar a empurrar a moto devagar com o carrinho Até lá na frente, próximo daquele quadrado desenhado ali no chão Não é em cima É próximo Não coloque em cima Esse glitch realmente pessoal é muito fácil Aqui já está bom Agora o Vitor vai lá para o serviço titânico Ele vai apertar o botão Options Vai em Serviços, Jogar Serviços Criados pela Rockstar Missões, a primeira missão no serviço titânico Vai até o lobby, vai deixar fechado E vai dar bolinha para sair Vai ficar no alerta para sair Aí ele vai me avisar Eu vou pela pare, que é o grupo de voz Clicar para entrar na sessão dele Vou receber dois alertas Vou confirmar os dois alertas Começo a carregar minha tela Confirmo o alerta Vai vir um segundo alerta Confirmo também Agora saio da moto Depois que eu saio da moto Aviso ao Vitor, que ele pode sair do serviço E aviso ao piloto Que pode sair da Playstation Store Então eu preciso sair da moto antes Agora eu vou ficar aqui Nessa parte aqui Aguardando eles bugarem o carro Para o carro aparecer aqui dentro Eu gravei essa parte para vocês separadamente Então eu vou mostrar a parte que eles vão fazer lá fora Então eu vou dar um corte no vídeo E vou aparecer fazendo a parte deles O meu amigo vai passar o carro Vai pegar o carro lá fora Um amigo vai entrar no passageiro Aí ele vai abrir o menu interativo na tela E vai posicionar o carro Do lado da bolinha amarela do bunker Um outro amigo vai ficar aqui próximo do bunker Ele fica aqui parado próximo do bunker Tem que ser amigo do dono do carro Para aparecer a mensagem quando ele for entrar no bunker Aí ele vai apertar Bolinha para sair do menu Triângulo para sair do carro E vai na bolinha amarela Vai começar a carregar a cutscene Em seguida vai aparecer a mensagem Para entrar com amigos membros do comando próximo Ele coloca o cursor em cima da mensagem E vai ficar aqui aguardando o tempo todo O amigo do passageiro vai entrar dentro do bunker com o carro Agora eu vou fazer a minha parte Estou aqui aguardando Assim que o amigo do passageiro entrar dentro do bunker Nesse momento o carro já aparece para mim Mas o amigo que estava no passageiro Ainda está numa tela preta Depois que ele sair da tela preta Ele vai sair do carro E vai me avisar Porque ele está invisível para mim E eu estou invisível para ele Aí ele me avisou que saiu do carro Eu entro no carro, pessoal Assim que eu entrar no carro Vai começar a cutscene Olha que demais, pessoal Glitch, fácil, fácil, funcionando Aproveitem Eu entro dentro do com E o carro já é meu Nesse momento Meu amigo que estava lá na mensagem Para entrar no bunker com membros do comando Já pode sair daquela mensagem E pronto Para pegar o próximo carro Basta agora Eu ir lá para o criador Do criador Ir para uma sessão Apenas por convite E retornar para essa sessão aqui Demais, né, pessoal? Então, aproveitem mesmo Então, aproveitem mesmo O carro foi duplicado O carro foi duplicado, hein?